Eu ganhei esse esmalte aqui da minha amiga Ivani do canal Moreno e Seus Filhotes e adorei, tô usando aqui, tá vendo? Eu usei ele, fiz duas mãos do esmalte e depois eu fiz essa decoração com esmalte branco e eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa decoração. Galera, eu vou fazer umas bolinhas aqui na unha, tá? Com o próprio pincel. Você encosta devagar assim, ó, tá? E vai tentando fazer o mais delicado possível, tá? Tá vendo? Dá pra ver como tá ficando, ó. Ó, tá vendo? Eu usei o pincel do esmalte pra fazer as bolinhas e agora pode fazer o quê? Colocar um esmalte em colo pra fixar melhor as bolinhas, tá? Super simples e aí ficou assim, ó.